Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, primeiro de tudo quero lembrar a vocês que hoje à noite vai ter o show ao vivo lá no palco principal do Mano Festa Royale às 10 horas da noite no horário de Brasília Vai estar tocando lá três DJs, né, todo mundo sabe, já foi anunciado o Dylan Francis, Steve Aoki e também o Deadmouse Então se você quiser assistir o show hoje às 10 horas da noite no horário de Brasília, com certeza vai ser muito, muito legal E a mochila grátis, as Asas Neon, já vai ser liberada hoje à noite Então quando você logar no jogo hoje, depois das 7 horas da noite você já consegue essa mochila totalmente de graça aí na sua conta uma parada muito bacana também E é o seguinte, por conta do show que vai ter hoje ontem à noite eles colocaram na loja muitos itens que tem essa temática de festa, neon e tudo mais, tá ligado? E por conta disso foi lançado ontem a skin Época da Noitada custa 1500 ebugs e como dá pra ver, é uma skin reativa a estampa muda ao tocar uma música e eu percebi que tem muitas pessoas comentando que essa skin tá muito cara, tá ligado? Já que ela é muito simples e eu também concordo com vocês apesar do efeito dela ser muito legal, né que muda com a música e tudo mais é uma skin bem simples pra custar 1500 ebugs eu acho que 1200 ebugs terá de bom tamanho pra ela e muitas pessoas tão achando também essa skin muito parecida com a skin lançada no passe da antiga temporada da primeira categoria essa skin aí da tela e eu também concordo com vocês de qualquer forma, a skin da Noitada, né foi lançada pra combinar, né com o show ao vivo que vai ter hoje à noite e se você quiser comprar qualquer novo item na loja me apoiando eu ia ficar muito feliz de verdade se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção Apoia o Criador da Loja mas é claro, né, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta, com certeza vai ajudar demais essa pessoa e não custa nada pra você e um assunto que eu separei no vídeo de hoje também que eu acho muito legal é que hoje completa exatamente dois anos do lançamento do modo da Manopla do Infinito exatamente dois anos atrás no dia 8 de maio de 2018, né durante a quarta temporada esse modo por tempo limitado foi lançado e foi um modo de tremendo sucesso e esse modo, mano, foi muito importante mesmo pro Fortnite, aí por conta de dois motivos bom, um dos motivos é que o modo, né, fez muito sucesso pra quem não lembra foi a primeira parecer que o Fortnite fez, né com a Marvel e tudo mais aí por conta da estreia do filme Vingadores Ultimato então eles colocaram no jogo, né o modo da Manopla do Infinito famoso modo do Thanos e eu sei que muitas pessoas naquela época conheceram o Fortnite por conta desse modo já que ele ficou extremamente conhecido no mundo todo e realmente era um modo muito divertido e outro motivo, né, que esse modo foi muito importante é que como eu acabei de falar foi a primeira parceira que a Epic Games fez na história do Fortnite Battle Royale então essa parceira deu muito certo mesmo e logo depois, né, mais parceiras foram acontecendo, né todo mundo sabe parceira com o John Wick, com a NFL com a DC e tudo mais ou seja, essa parceira, né, com certeza foi muito importante até hoje aí na história do jogo e hoje, né, completa dois anos aí do lançamento desse modo dessa parceria então deixe embaixo nos comentários se você lembra desse modo se você jogou o modo da Manopla do Infinito se você sente saudades dele aí ou não e, manos, olhem só uma parada muito importante também é sobre um possível teaser da próxima temporada que foi vazado na comunidade agora que estamos nas últimas semanas dessa temporada como sempre acontece em todas as temporadas no finalzinho, né, alguns vazamentos fakes acabam, digamos que, sendo bastante compartilhados na comunidade e muita gente acaba acreditando e dessa vez não foi diferente nesses últimos dias tem um pessoal me mandando essa imagem aqui comentando que vai ser, né, tipo a tela principal ou, digamos, uma imagem aí da próxima temporada do jogo que acabou vazando e olhem só que parada extremamente tosca todo mundo tá ligado que aquele informante, né, comentou com a gente que o tema principal da próxima temporada vai ser água, né vários locais submersos no mapa e tudo mais e essa suposta imagem da próxima temporada não tem nada a ver com esse tema e o pior que isso é que é um tema muito tosco que tem a ver com massa, tá ligado dá pra ver que tá escrito Fortnite embaixo temporada 3 e temporada 3 tá escrito com a textura de massa tem macarrão caindo pela imagem no fundo tem uma frigideira uma colher, um garfo embaixo escrito Play Free Now e mais embaixo ainda, né, uma legenda escrito música pra deixar, né, um pouco mais realista e dá pra ver que essa imagem na verdade é uma foto, né, do monitor pra deixar também, né, um pouco mais realista tá ligado? só que mesmo assim é muito difícil de acreditar numa imagem dessas já que tem macarrão eu não vejo motivo nenhum mesmo, né que um tema um possível tema da próxima temporada vai ser macarrão, né realmente não faz nenhum, nenhum sentido mas eu já quero deixar avisado para vocês que com certeza durante as próximas semanas supostos teasers imagens da próxima temporada vão ser vazadas, né pela comunidade e com certeza, né a maior parte delas é tudo fake, tá então tomem cuidado pra não cair, né nesse tipo de bait aí durante as próximas semanas já que agora estamos no final dessa temporada com certeza várias imagens vão ser vazadas entre aspas então já quero deixar avisado aqui pra vocês não caírem em qualquer coisa que é compartilhado dentro da comunidade do jogo, ok? e aproveitando aqui o assunto da próxima temporada hoje uma coisa muito interessante que já foi colocado lá no lobby do passe de batalha alguns cabos que indicam, né aí o dispositivo do apocalipse esses cabos vermelhos como dá pra ver na tela agora estão aparecendo lá em cima, né ali do lobby do passe de batalha e também perto ali da porta dos agentes só que, né nas próximas semanas pelo jeito mais cabos vão aparecer nesse lobby até que o dispositivo do apocalipse apareça no meio ali da mesa de desafios tá ligado? e agora, né foi colocado oficialmente porque esses cabos já estavam aparecendo no lobby de algumas pessoas por conta de um bug mas hoje, né todo mundo já pode enxergar esses cabos vermelhos aí em cima dessa tela então, né fique ligado porque nas próximas semanas esse lobby vai ser atualizado indicando, né o finalzinho dessa temporada o evento ao vivo do apocalipse uma parada bem importante com certeza e rapaziada eu já comentei com vocês aqui no canal que vai ter somente mais uma atualização massiva nessa temporada a versão 12.60 na semana passada lançou a 12.50 então a 12.60 vai ser lançada ou na próxima semana ou somente na outra mas um detalhe muito interessante é que hoje os leakers acabaram encontrando dentro dos arquivos do jogo a versão 12.61 também como dá pra ver na tela então, mano vai ter pelo jeito mais duas outras atualizações nessa temporada somente uma atualização importante e a outra atualização vai ser bem menor de qualquer forma pelo jeito vão ter sim vazamentos e novidades bem bacanas ainda até o final dessa segunda temporada do capítulo 2 então, se algum anúncio oficial for feito pela Epic Games a respeito da próxima atualização é claro eu sempre aviso aqui no canal para vocês mas já fiquem espertos porque sim essa temporada ainda promete muitas novidades aí mudando agora de assunto eu quero mostrar para vocês essa concept que eu achei bem bacana postada lá no Reddit pelo usuário chamado Grau olhem só a ideia dele é colocar uma informação nas skins do inventário mostrando o tempo que você jogou com cada uma delas olhem só que bacana dá pra ver aqui na imagem ele colocou como exemplo a skin do anjo na versão de gelo e do lado do nome da skin está escrito Time Warn que significa tempo gasto 5 horas 22 minutos e 18 segundos ou seja esse foi o tempo total que ele jogou com essa skin aí durante as partidas e sinceramente eu gostei bastante dessa ideia porque eu curto muito quando tem algumas informações de skins aí no inventário até hoje a Epic Games nunca colocou esse tipo de informação nas skins e eu já tinha comentado no canal um bom tempo atrás para eles colocarem uma informação nas skins também no inventário só que na questão das kills tá ligado mostrando quantas kills você fez com cada skin seria uma parada bem legal de você saber você olhar qual skin você mais matou ou qual skin você mais jogou durante as partidas eu acho que seria bem legal a Epic Games pensar em colocar no futuro algumas informações nas skins do inventário mas por enquanto é claro apenas uma sugestão mesmo assim deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa ideia aqui ou não e por fim o último assunto que eu separei aqui é um bug muito engraçado que pelo jeito tá acontecendo ultimamente no modo festa royale esse vídeo foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado umbo23 e ele tava no modo festa royale e simplesmente o cara que tava junto com ele no modo ele perdeu a cabeça na verdade é um bug logicamente então a cabeça ficou se mexendo numa parada muito estranha mas ao mesmo tempo um bug bem engraçado enfim olhem só esse vídeo na moral eu achei um bug muito engraçado e pelo jeito só tá acontecendo no modo festa royale e todo mundo sabe que esse modo foi lançado recentemente então é meio que normal que no começo ele sofra alguns bugs assim como esse aqui então achei um bug bem engraçado pra mostrar pra vocês se acontecer na sua partida eu fico sabendo que claro é um bug espero que em breve seja corrigido aí pela Epic Games mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você vai assistir o show ao vivo de hoje à noite ou não lembrando que se você perder o show de hoje amanhã à tarde vai ter uma reprise então você pode acompanhar também se você quiser e lembrando que você não é obrigado a assistir o show de hoje à noite mas mesmo assim eu recomendo que você assista afinal vai ser uma experiência única e tenho certeza que vai ser muito muito bacana e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e mande pros seus amigos que adoram saber das notícias novidades aí do jogo e tudo mais e pra todo mundo ficar ligado que nas próximas semanas com certeza várias imagens supostamente da próxima temporada vão ser compartilhadas na comunidade pra todo mundo ficar ligado que possivelmente todas elas vão ser fakes pra não cair em qualquer coisa compartilhada dentro da comunidade do jogo então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou-se e eu fui e aí e aí e aí e aí